Como funciona a Virgin? Ela também faz lançamento de satélite, mas parece que é pelo avião, né? Ela é a mais antiga, não é, também? Olha, eu não sei se ela é a mais antiga, assim, porque tem muita empresa, né, no ramo. Tem muita empresa chinesa, os indianos estão muito fortes. Ali na Flórida, né, na região que a Virgin tá, ela... É porque o Richard Branson, ele é muito percursor nesse sentido com a Virgin Galactic. Com essa história de levar, de turismo espacial, ele tem diversos negócios, então ele vem também daí, ela fica... Ela é muito estruturada. Não sei se é a mais antiga, assim, eu não sei te dizer, mas ela lidera aí nessa corrida espacial que tá acontecendo, ela é uma das líderes, sim. E turismo, você acha que teria possibilidade de alguém investir aqui pro turismo? No Brasil? Sim, porque agora a gente tá aberto pra isso, não tá? É, mas eu acho que aqui tudo ainda é muito novo, é aquilo que você falou, a gente ainda precisa fazer as pessoas entenderem o que eu tô aqui falando com vocês. Porque o que que acontece? Quando você fala em foguete, em satélite, você fala em alta tecnologia. Sim. E a alta tecnologia, com tudo que eu contei agora, o que que acontece? Ela fomenta a tecnologia. Mas ninguém tem essa noção ainda, a gente ainda tá na pré-história, pra que gastar dinheiro indo pro espaço com tanta gente passando fome aqui na Terra. A gente ainda tá lá. Tem gente que ainda não sabe o que é que tem uma base espacial. Duas, né? Porque tem a barreira do inferno. Então, precisa desse movimento de popularizar. Popularizar e levar pra uma comunidade carente. Popularizar e levar pra 25 de março. Não tem a música lá do Bruno e Marrone, quando viralizou ali na 25 de março, que o cara estoura. A bolsa estoura. Você faz uma bolsa fake lá na 25. É isso que tem que acontecer com o setor espacial. Ele tem que deselitizar a informação. Mas aqui no Brasil, agora eu vou jogar contra o nosso time aqui. Aqui no Brasil, parece que você me falou que tem um interesse externo de outros países, pra que a gente não chegue nesse ponto, pra que a gente não seja visto como uma referência que a gente poderia ser. Boicote. É, é um boicote. Essas pessoas, elas estão dentro da política aqui também, porque você não vê incentivo, você não vê... Você vê falar sobre tudo aqui. Né? Sobre, sei lá, tipo de banheiro que você tem que ter. E você não vê falar sobre um investimento importantíssimo, sobre, sabe? É uma conscientização que já deveria estar acontecendo, ó. Gente, deixa eu contar. Então, vai. Fala tudo. Senta que lá vem palestra. Na ocasião, em 2019, da aprovação desse haste, né? Do Acordo de Salva-Guardas Tecnológicas, no Congresso Nacional e no Senado, de repente, como eu tenho algumas páginas na internet, que são desde 2012. Tem muito tempo. E aí, eu ajudando na divulgação, né? O pessoal do Ministério, do Marcos Pontes, astronauta, o astronauta pisava no Congresso, ele me mandava o link. Ou alguém que estava com o celular dele, assim, porque chegava pela conta oficial dele. E eu ali, ajudando, né? Naquela divulgação, para que fosse aprovado, de repente, eu vejo um grupo de supostos quilombolas ou representantes do quilombo no Senado americano. Eu falei, mas protestando contra o haste. Eu falei, mas a maioria dos filhos do quilombo trabalham na base. Ela gera emprego e renda. Na ocasião, me disseram que estava cheio de poceiros lá, porque o governo ia dar e deu mais de 180 títulos de terra. Não tenho certeza desse número. Mas titularidade, agora é deles, entendeu? Estou dizendo a titularidade da terra. Então, estava cheio de poceiro na região. Não dá para a gente saber se era realmente representante do quilombo. O governo acabou efetivando a doação dos títulos de terra, que eles esperavam isso há mais de 40 anos. Hoje, cada um pode vender, mudar, fazer o que quiser. Ou seja, eles são super bem tratados. Morava em casinha de CAP, mora em casa de cimento. E esses pseudo representantes aí, supostos representantes do quilombo, lá proteção. Eu falei, mas como que eles foram para lá? Com que dinheiro foi para lá? Que foguete levou eles. Que foguete levou eles. Até eu estou aqui, né? Pensei. Queria estar lá também. Aí, eu fui atrás da informação. Um vereador, na ocasião, um vereador me falou, olha, você não fala o que eu falei. Mas, supostamente, ele não usou a palavra supostamente, mas eu vou usar aqui. Uma ONG francesa patrocinou a viagem. Os franceses de novo. De novo, meu. Nossa. Toda hora, você esbarra neles. Aí, você fala, teve boicote na catástrofe? Toda hora. Porque eles têm uma base ali. O próximo, né? Na Guiana francesa, que concorre diretamente com a gente. É tipo o vizinho invejoso. É, muito. Então, é isso. Você encontra um kite surfista ali. Você encontra... Isso foi matéria da Folha. Eu tenho a matéria. Então, assim, eu estou falando aqui o que eu posso provar. Tanto que, na ficção, meu vilão é francês, do meu livro, e se chama Jean-Pierre. Meu caramba. Não é. A vida imita a arte, ou a arte imita a vida, né? A ONG pagou a galera toda pra ir lá. Segundo esse vereador... Eu nem sei. Porque aí, quando eu soube disso, eu já nem fui atrás mais, entendeu? Porque é o que eu estou te dizendo. Os filhos do quilombo trabalham na base. Não faz sentido eles querem contar alguma coisa lá, né? Então, assim, é cheio de ONGs ali que ficam aguardando uma oportunidade. Outro dia, um youtuber... Ah, vocês devem conhecer, que é amigo do Serjão. O Homem do Espaço. O Júnior Miranda. Ele me manda um link. Outro dia, não. Faz uns três anos. E aí, era uma matéria internacional falando que... Aí, eu fui ler a matéria, né? O que nós estamos aprontando com o quilombo? O que aconteceu com o povo quilombola? Porque, assim, eu tenho contato com o povo quilombola desde 2012. Nunca foi distante pra mim. Eu chego... Você conhece a realidade ali. Conheço, vou lá, conversei, conheci o seu Pedro ali de três gerações, batissar, entendeu? Conheço. Conheço com proximidade. Sentar, almoçar junto, pagar almoço, tipo... E aí, ele me liga, olha, me manda o link. Você precisa se posicionar. Quando eu fui ler a matéria, não tinha nada. Ele estava pegando um negócio. Ah, as casinhas. Tirou eles da casa de sapé. Aquelas casinhas de barro, que tem até aquele mosquito da doença de Chagas. Do barbeiro. Do barbeiro. Colocou numa casa de cimento, com telha, com parede. Só que todo mundo gostou tanto que teve um boom. Os outros quilombos foram pra lá, que são vários quilombos. Então, começou a faltar água. Aí, eles fazendo essa matéria. Esse sensacionalismo. Ficou longe da pescaria. Gente, pescaria eu resolvo com uma van. Nós resolvemos com uma van, entendeu? Você vai... E um grupo internacional, history channel, fazendo matéria, pegando isso aqui, transformando num folclore inófilo. Eu não vou nem responder. Ator de Hollywood postando. É, não, essa também é... Caramba, mano. Tem essas coisas que são o quê? Atentado à soberania nacional, no meu ponto de vista. Isso é um atentado à soberania nacional. O cara pegou um vento, igual esse cara que foi pego. Esse cara que tava lá de kitesurfista. Professor de kitesurf. Ele pegou um vento em Pernambuco e foi parar ali. Essa foi a explicação que ele deu quando ele foi pego. Você pega um vento em Pernambuco e vai parar em Alcântara mesmo. É boicote? Aí você me pergunta, teve boicote numa catástrofe? Tem toda hora, tem todo dia.